Significado dos afixos, hoje nós vamos ver aí pessoal, esse prefixo aqui, prefixo latino, que é o bis, tá? Eu só gostaria de lembrar a vocês que é importante vocês se inscreverem no canal, não só no meu, como de qualquer outro professor aí que se dispõe a colocar conteúdo gratuito na internet, pessoal, é super importante, a gente sabe que a educação no Brasil custa caro e uma das maneiras de vocês ajudarem aí a melhorar a educação do país é incentivando os professores, não só eu, mas como qualquer professor incentivando todos os professores que colocam conteúdo na internet, conteúdo educativo na internet a gente faz um malabarismo para colocar esse conteúdo e é importante aí que os canais educativos cresçam essa é uma forma de vocês ajudarem a melhorar a educação do país em que vocês vivem, não se esqueça disso Ah professor, mas eu não gosto desse professor, mas ele tá trabalhando, ele tá fazendo o possível para colocar conteúdo de graça aí na internet galera, para que vocês aprendam e mesmo não gostando, é importante vocês se inscreverem aí, porque vocês estão incentivando o conteúdo educativo quanto mais professor aí, com mais inscritos na internet, é um incentivo para o professor colocar mais conteúdo educativo de graça você pode não gostar, mas outra pessoa gosta, o meu canal já tem aí mais de 280 mil inscritos, né tem muitas, mais de 40 milhões de visualizações, muitos recados embaixo dos vídeos aí que vocês podem ver que tem muita gente que gosta do canal, então você pode até não gostar mas uma maneira de incentivar aí o conteúdo educativo, né, na internet, gratuito, e esse conteúdo é gratuito é se inscrevendo nos canais dos professores, assim vocês ajudam a educação e ajudam também os professores do país em que vocês vivem, que é importante, galera, tá e vamos aí falar do bis o bis, galera, é um prefixo latino, tá e ele significa aí duplicidade, o dois da ideia de duplicidade olha a palavrinha bilateral, o que significa bilateral? bi é dois então bilateral vai significar aí, ó, que tem dois lados, dois opostos, digamos assim e outras palavrinhas aí com o prefixo bi, bisneto, tem tudo a ver com dois bípede, né, dois pés e biforme, que é aí uma palavra da gramática da língua portuguesa o substantivo biforme é aquele que tem duas formas, galera, tá ok? é isso aí e aí e aí Obrigado.